Jornal da Manhã. Hello Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta e hoje literalmente a ansiedade nos conecta, porque eu recebo aqui mais uma vez e vou receber várias vezes ele, que é meu bruxo, sócio da casa, segundo ele, o Rui Burgo, sócio então, é isso. E aí, maninho. Sócio da noventa e dois. Boa tarde a todos os ouvintes. Ô, bruxo, ó, cada vez o tempo passa, o teu tupete fica mais bonito. É, obrigado. Branco é isso. Obrigado. Quanto tempo você perde? Você me copiou, né, com esse cabelo branco aí, né? Eu comecei primeiro. É, tu começou muito primeiro, né? Muito primeiro. Buxão, ah, o evento vai rolar dia quatro, agora de março, é isso, nascer, que cê vai fazer um evento aqui em Criciúma sobre ansiedade. Mano, dia quatro de março vai ser um dia de transformação. Essa é a ideia, né? A gente quer trazer, a gente, quando eu falo, é porque tem toda uma equipe me ajudando, né? Sozinho, o cara não, não vai muito longe, né? Então, tem muita gente envolvida aí pra trazer esse evento de combate à ansiedade, mas ele não deixa de ser um evento de desenvolvimento pessoal, de saúde mental, é, com uma pegada bem dinâmica, é um evento que vai durar o dia inteiro. Você já fez um evento desse, cara, do dia inteiro? Primeira vez, mano, é meu primeiro evento presencial. Eu já participei de muitos, mas fazer o meu é o primeiro. É desafiador. É desafiador, mas é gostoso, cara, é legal. Pelo menos eu tô, eu já tô curtindo, é, bem antes do evento chegar. Então, assim, vai ser um dia inteiro, mas vão ter outros profissionais também, é, atuando, né? Vão ter mais cinco palestrantes, que até seria legal trazer eles aqui, eu falei com o choque ali. Mas são, são todos daqui, são da onde? Como é que é? São daqui. Tá. É o doutor Júlio que é apavorado, né? Sim. Pô, adorou no braço, né, cara? Sim. Tava um dia, tava no segundo, assim, pô, liguei pro meu cardiologista, assim, pro chão, meu. Daí liguei pra ele, esse velho, ó, pelo amor de Deus, ó, tô morrendo. Cheguei lá, daí, prosa aqui, exame, ele assim, ô, vai embora que tu dormiu sem o braço, vai. Não. Tome da minha frente. Isso aí é muscular, vai, tome da minha frente. Ai, mano. Tu não vai morrer agora, ele falou, vai demorar muito. É, vai demorar. No coração, tu não morre agora, ele falou. Mas é, mas o cara fica, bom, velho. É, então, doutor Júlio vai falar sobre isso, sabe? Vai clarear tudo isso pras pessoas. Vai ter também a Dani Conin, que falando de finanças e ansiedade, vai ter a Jamile Debon psicóloga. A Dani eu conheço, tá, cara? A Dani figura, minha irmã. E vai ter a Jamile Debon psicóloga, que vai falar sobre relacionamento, sexualidade, vai ter a Cris Barata. Tá, pô. Que vai falar sobre etarismo, né? Ou seja, as pessoas que passam dos cinquenta anos e muitas acham que se tornam inúteis ou algo assim, e não é dessa maneira, né? Eu vi essa palestra da Cris, no evento da Nova Beluna. Ah, sim, sim. Cara, foi animal, velho. Eu nunca tinha ouvido a expressão. É. E aí ela começou a falar daí eu se encarar, ah, que isso é diferente. Legal, né? Vai ter também a Patrícia Gomes, psicóloga de RH, da Atens, ela vai falar sobre a ansiedade nas empresas, que também é um assunto muito importante. Então, assim, é um evento que vai tá, ele vai ser muito de vivências e dinâmicas, mano. Ou seja, a pessoa que vai tá lá, ela vai participar. É um evento de experiência, cê falou. É, não é uma palestra, né? Então, já que fique claro isso, não é aquela palestra que vai ficar sentado com vontade de dormir lá na cadeira. Não, vai ser algo que as pessoas vão se movimentar lá dentro, elas vão se conhecer, elas vão trocar experiências, elas vão chorar, elas vão rir, elas vão dar gargalhada. Até porque você nunca se permitiu ficar sentado numa cadeira quatro horas. Não, vai ser o meu evento que eu vou fazer todo mundo ficar sentado. É, né, Fio? Não, né? Então, nós vamos fazer barulho, vai ter música, vai ter um hall lá com lojinhas, vai vender o meu livro, vai ter lá, eh, vão ter outras empresas patrocinadoras que vão tá junto com a gente, então vão tá lá com seus tantes. Tá, mas eu quero saber uma coisa, cê tá falando, eu tenho certeza que o evento vai ser um sucesso, mas ele pode não suprir as suas expectativas. Pode, lógico. E você tá preparado pra isso? Não sei. Pois é, cara, porque é um negócio difícil, pô. É. Quem faz evento. É, não, mas assim, mano, é, eu tô muito satisfeito, é, e feliz desse projeto ter saído do papel, pelo menos, sabe? O resultado eu ainda não sei. A gente vai saber às dezoito horas do dia quatro de março quando acabar. Mas eu tô muito confiante, tá? Eu tô muito confiante de, 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 é, contribuir de verdade pra vida de quem vai tá lá. Esse é o meu objetivo do evento. Principal é fazer com que a pessoa saia de lá com algum tipo de transformação, com alguma ação pra ela tomar, ou ela enxergar algo diferente na vida dela. Porque eu sempre falo, mano, que esse evento é pra limpar a lente do óculos. Tá. Ou as lentes do, do óculos. Por quê? A gente nasce como se todos nós nascêssemos com um óculos e a gente enxerga a vida da nossa maneira. Então, tu tem uma percepção de imundo, eu tenho a minha. Só que muitas vezes durante a vida, durante os desafios, né, da vida, essa lente vai sujando um pouquinho. Então, a gente precisa limpar ela o tempo todo. O que que é limpar a lente? É fazer a manutenção da saúde mental. Então, é uma metáfora que eu tô usando pra explicar o quê? Que eu vou, neste evento, meu objetivo é que você sai de lá com as lentes limpas. Ô, Ruito, toda a grande transformação que acaba acontecendo na nossa vida, ela, ela, tem uma frase que eu gosto que é assim, você nunca sabe se é a primeira ou a última gota que transborda o copo, né? Quando você fala de ansiedade, de transformação, de, de vida, de mente, isso pra mim tem muito a ver, né? Eu, eu tenho certeza como psicólogo e na, nessa trajetória que você traçou, você viu pessoas se transformarem. Muitas. Modificarem suas vidas, né? Muitas. Mas, geralmente, existe uma fagulha, né? Você planta primeiro alguma coisa, pequenininho, e isso vai crescendo até uma hora que essa fagulha toma conta da pessoa. Exatamente. Mano, o que tu falou é importantíssimo, porque isso que tu falou da fagulha, que vai se, o fogo vai pegando, é o processo. É a jornada que a gente precisa traçar pra alcançar um objetivo mental, psicológico. Por exemplo, ninguém entra numa empresa, por exemplo, no cargo de vendas e vira presidente da empresa no dia seguinte. Isso não existe. Tu vai precisar trilhar esse processo. Na, na psicologia, no desenvolvimento pessoal, na saúde mental é a mesma coisa. Quando tu tá, não tá legal, tu tá, tu tá precisando de ajuda, tu vai começar identificando onde é que tu tem que ser ajudado, ali tu vai desenvolvendo aquelas, aquelas potencialidades que até então tu não conhecia, tu vai te descobrindo, vai se conhecendo, vai entendendo tuas emoções, até que vai chegar o momento, mano, que tu naturalmente vai trocar muitos hábitos na tua vida, tu vai ter uma nova rotina, é isso. Então, ter saúde mental é ajustar ou implantar uma nova rotina de vida. Algumas coisas não servem mais, né? Isso. Uma hora que você olha pra trás e diz, cara, não me serve mais isso. Exato. E não é que tá bom ou ruim, não me serve. Não serve, mas a dificuldade é enxergar o que não serve, porque, mano, a gente é criado pelos pais, ou a maioria das pessoas, e a gente acaba herdando modelos mentais deles. Sim. Que quando a gente cresce, não necessariamente serve pra gente. E não tem nada a ver com o amor de pai e mãe. A gente ama os nossos pais. Você traz aquilo, né? Guardado. Só que tu traz aquilo, porque tu viu aquilo a vida inteira. A vida inteira não, mas um bom período da tua vida enquanto a tua personalidade tava sendo formada. Então, tu carrega algumas coisas que hoje, hoje, não te fazem tão bem e às vezes é um é um é um modelo mental que não cabe mais pra ti. Então, é aquele negócio, cada um tem que seguir os seus próprios caminhos, né? Onde é que entra a decepção no meio disso tudo? É, porque eu perguntei se você tá preparado pra se decepcionar com o seu evento, né? Mas a decepção faz parte da vida. Cada decisão que a gente toma, né? Você pode ter sucesso ou pode ter uma decepção? Exato. Assim, mano, eu eu sobre a decepção, eu penso que não há como evitá-lo em alguns casos, porque a gente não tem controle de nada. Por exemplo, o que que eu tenho controle do evento que eu tô fazendo? Das escolhas que eu estou fazendo para o evento. Do local, das pessoas que eu quero lá pra palestrar, da luz que eu quero, do som que eu quero. Isso eu escolho, isso está no meu controle, o resto não tá, mano. Quem vai tá lá, não tá no meu controle. Se a pessoa que vai tá lá vai gostar ou não, não está no meu controle. Então, a decepção, muitas vezes, ela é inevitável. Agora, a forma é como você lida com ela. Mas eu posso escolher o que me decepciona, Rui? É difícil, é bonito falar isso, mas é difícil, cara. É, eu acho que assim, mano, se tu for pra escolher, tu vai acabar não se decepcionando. Acho que a decepção, ela acaba acontecendo de uma grande expectativa. Na verdade, você vai se proteger pra não se decepcionar, não vai fazer nada. É, pra não se decepcionar, é, exato. Então, eu acho que a decepção, ela vem de uma grande expectativa. Por isso que eu não gosto de criar expectativa. Eu tô muito empolgado com o evento, mas eu não crio expectativas. Eu tô empolgado porque é uma coisa que eu sempre quis fazer e eu acho que eu vou ajudar muitas pessoas. A decepção vem da expectativa, né? Vem da expectativa. E o que que é expectativa? Ansiedade. Tu te coloca no futuro. Tu fica pensando, né? É, porque o que que tu pensa? Por exemplo, sei lá, é, ah, eu vou, eu vou, eu quero uma pessoa que é solteira. Ah, eu quero namorar uma menina assim, assim, assado, que seja dessas características, e ela acha às vezes uma pessoa maravilhosa, mas ela criou uma expectativa tão perfeita ou tão ideal que não existe, que ela acaba se decepcionando. Então, tem que tomar cuidado com a expectativa. A expectativa, geralmente, ela não é boa. É que, pra mim, tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que vivem as decepções e tem as pessoas que só vivem a expectativa também, não é que só dois tipos, mas esses dois, os dois extremos são perigosos, né? São perigosos, perigosíssimos. É, é o otimista demais e o pessimista demais, vamos dizer assim. É, o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. Né? Tu também não pode ser, é, desinformado, tu não pode ser inconsequente, né? Tu tem que entender que existe um risco, que não existe um risco, mas tu não pode nem ser um cara só de expectativa e nem ser uma pessoa só de decepção, porque aí tu não vai, a tua vida não vai pra frente. Mas o Rui, se a gente pegar, por exemplo, vamos, vamos, vamos pro lado empresarial. Se a gente pegar os, os grandes, né? Nomes do mundo, todos eles têm resiliência, que é uma palavra bonita pra teimosia, né? Isso. Né? A palavra bonita pro cara que é teimoso. Esse cara, ele vive de expectativa, ele vive de criação, de coisa nova, ele vive de projeção, só que é um, se você pegar a história da maioria deles, as decepções são gigantescas. São. Só que esses caras não deram bola pra decepção. Então, aí é que tá, muitos deles não vivem a expectativa, vivem o planejamento. Ah. Que é diferente. É outra coisa. Tu planejar é uma coisa palpável, concreta, uma coisa que é viável, o planejamento. A expectativa nem sempre, a expectativa ela pode fugir da realidade. A expectativa pode ser uma criação da tua mente, uma imaginação. Eu posso imaginar que a minha viagem vai ser isso, isso, aquilo, chega lá não é nada disso. Entendeu? Isso acontece muito, eu citei o da viagem que é um exemplo clássico. Nossa senhora, minha viagem vai dizer... Por que que tu muitas pessoas, nossa, eu me decepcionei que tá o lugar? Porque ela tava criando muita expectativa do lugar. Ela tava fantasiando. Então, quando a gente planeja, não, a gente tá mais com o pé no chão, né? O planejamento, ele é mais racional. Ele não é tão emocional. Mas eu vou trabalhar tudo isso no evento. Eu quero, eu quero fazer as pessoas aprenderem a fazer essa leitura. Sabe? É, do racional com emocional, as pessoas entenderem sobre medo, entenderem sobre ansiedade, entenderem sobre qualidade de vida, sobre vida. Tanto que o nome do evento é sobreviver, não é a porra. Ele tem um duplo significado, né? De sobrevivência, de sobrevivência. Então, a primeira parte do evento, que é na parte da manhã, nós vamos falar sobre dor, sobre o que que tá travando, o que que te impediu, onde é que tu queria chegar, que tu não chegou. A gente vai identificar isso. E na parte da tarde, a ideia é falar sobre viver. Tá. Aí a gente traçar um plano pra essa pessoa sair de lá, é, com algumas atitudes pra serem tomadas, pra que a vida dela mude. Agora tem uma palavra que cê colocou aqui, por exemplo, resgate sua paz, né? Felicidade e produtividade. Quando cê fala de paz, Rui, é, é, paz é uma palavra muito complexa pra ser definida, cara, porque paz pra, pra ti tem uma representação, paz pra mim pode ser o caos. Sim, exato, igual, igual louco, né? Ah, aquele lá é louco, mas que que é louco pra ti? Né? As pessoas chamam, as pessoas falam muito sobre o louco, louco não é doença, é o ser humano que inventou. É, a paz, pra mim, né? Pro Rui, a paz, o que que é? É o estar realizado. E isso independe de situação financeira, independe de lugar que eu moro, independe de língua que eu falo, não, é eu estar me sentindo realizado. Quando cê fala realizado, sentir completo? Completo. Quando cê tá, cê tá sentindo útil de alguma forma? Quando você está vivendo do seu propósito. Tá. Porque todos nós temos. Pode ser que você não saiba, mas a gente tem. Pois é, mas aí, aí que tá, meu velho, eu não sei como é o propósito. O cara que tá ouvindo vai dizer, tá, mano. Não, eu, eu já sei, já defini, eu já. Eu sei, eu sei, tu não sabe? Eu já, eu já, eu já, eu já defini. Olha a voz, olha a voz que Deus te deu. É, não, pois é, eu neguei esse propósito muitas vezes. E aliás, tirei muito, ó, o pessoal que tá ouvindo, eu tirei muito dez por causa da voz do mano, tá? Na faculdade. Não foi só ficar da voz, não. Não era fácil, em João Buz. Ih, rapaz, eu me arrepiava de medo daquele bicho. Sociologia, né, cara? Credo, cara. Epistemologia, loucura. Epistemologia. 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 Eu não sei nem falar essa porra pra te ver. O estudo do estudo, cara. Cara, que coisa doida que era aquilo. Você lembra do Marcelo, ah? Serpa? Não, cara. Ah, o Marcelo era, ele era assessor da prefeita de Floripa. Marcelo, não era o Pófas, o Pófas. Não, não era o Pófas, eu sei, eu sei, o que era baixinho, aquele marido do outro professor, não era? Isso, cara, mais demais. Aquela da lapiseira, né? Não, 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 não é a da lapiseira. Conta a história, vai. Não, da lapiseira não. Conta aí, pô. Escapou da mão, né? Escapou, que você jogou a lapiseira numa professora, escapou. Ah, ela tirou minha prova, ela tirou minha prova, tava dizendo que eu tava colando e eu não tava, pior é isso, né? Eu não estava, né, cara? Você não tava cometer um crime. Olha, foi uma das poucas vezes que eu não estava, né? Mas eu de fato não estava colando naquele dia, cara, e aí eu fiquei muito bravo, cara. Você quis agredir a professora, né? Mas foi muito, não, só. A pessoa te seguiu, te segurou, né? Não, não, eu só achei ela muito, ela não foi legal, né, cara? Porque ela não viu de verdade, porque se ela tivesse visto, eu não tava colando, né? Na verdade, que é aí que tá, se é pra queimar os amigos, era o Luciano da Gigante, nosso amigo publicitário, que tava envolvido contigo nesse crime. Ah, o Luciano Giasse. É, o Luciano Giasse. É, o baixinho. Nosso bruxo, tava contigo. Baixinho, a culpa foi sua. Ô, bruxo, ele tava falando de paz, por exemplo, né? De ansiedade, felicidade e produtividade. Quando cê fala de descobrir propósito, a relação de descoberta de propósito tem tudo a ver com o sentir produtivo. Sim, também, também. Quando você se sente produtivo, você, e não é produtivo de de entregar no trabalho, é produtivo de vida, de família, de filho, de de você ser alguém, né? E pra mim o propósito é quando você é alguém que inspira alguém. Isso aí. Pra mim, pra mim isso é propósito. Por isso que a gente fala, mano, que todos nós temos que deixar um legado. Esse é o teu legado. Tá. Ah, mas aí tem cara que vai falar, eu não quero deixar legado pra ninguém, que eu não tô nem aí. Tá. Tu vai deixar algum legado, nem que seja esse de ranzinza e mal-humorado. Alguma coisa você vai deixar. Agora, tem uma frase também, a história de deixar legado, pra mim que é pica, né? Que daqui a algum tempo, você vai ser simplesmente, né? Um porta-retrato na mesa de alguém. E depois, né? E depois de um tempo, nem isso você vai ser mais. Por isso que tem que ter o legado. Você acha que daí? Por isso que tem que ter o legado, sabe por quê? Quando tu deixa um legado, tu nunca mais sai da memória das pessoas. A foto pode se desgastar, pode quebrar, mas o legado não. O legado, ele fica na mente de muitas pessoas, muitas vão esquecer, mas pra mim é isso, o legado é a contribuição que tu dá pro mundo, mano. Tá, então faz o seguinte, tua contribuição vai ser o quê? Ó, sobreviver. Sobreviver dia. Vamos lá. Quatro de março, sábado, e eu eu criei vergonha e trouxe um livro pra ti hoje, né? Graças a Deus, né? Demorou. Meu livro mais forte que ansiedade. Demorou, né? É, pra quem quiser procurar algo do evento, tem o site do evento, posso divulgar aqui? Por favor, por favor, por favor. É www.eventosobreviver.com.br ou no meu Instagram, né? Rui Burigo, arroba Rui Burigo, lá tem todas as informações, pode mandar direct, pode clicar no link e a gente vai estar disponível, eu quero te ver lá, hein, mano? Na primeira cadeira, hein? Será um prazer, sabes disso, olha aqui, ó, evolução de um ano em apenas um dia, sobreviver, está chegando a Criciúma, a maior imersão de combate à ansiedade, resgate sua paz, felicidade e produtividade, dia quatro de março, aqui na SIC em Criciúma, beleza? WWW, evento sobreviver.com.br, fechadíssimo? Fechadíssimo, mano. Bruxo, Rui Burgo, meu amigaço, né? Fico muito feliz de, cara, eu fico feliz quando eu olho pra você, cara, e vejo o profissional gigantesco, você se tornou, eu fico mesmo, eu fico mesmo, eu fico, eu olho pra, eu olho pra, eu olho pra, eu olho pra ti e assim, caraca, velho, eu fico feliz pra caralho, pô. O mesmo de você, meu amigo, mano. Obrigado, Rui, meu bruxo, meu grande amigo, e não esqueça de uma coisa, nesse programa, é ansioso, somos todos, né? Estamos também? Estamos. Estamos também, esse cara já me ensinou isso. Já aprendeu, né? E somos todos humanos.